Música Palavras com sabores e afetos é um nome atribuído ao conjunto de projetos dinamizados na escola EB23 Cardoso Lopes, situada na Amadora. Visam essencialmente despertar e incentivar o interesse dos alunos para a leitura. Estes projetos têm como destinatários os alunos do segundo e terceiro ciclo do ensino básico da nossa escola. Vamos conhecer estes projetos? Os projetos intitulados pela Escola com Taxos e Livres e em Casa com Taxos e Livres têm como principais objetivos promover a literacia e a educação para a saúde. Através da dinamização destes dois projetos, procuramos que as nossas crianças e jovens sejam progressivamente capacitados a fazer escolhas saudáveis e conscientes. Pretendemos ainda desenvolver nos nossos recentes competências que lhes permitam adotar estilos de vida saudáveis, prevenindo desta forma a obesidade, a diabetes tipo 2, as cáries dentárias e as doenças cardiovasculares. O projeto, pela Escola com Taxos e Livres, consiste na confecção de um prato saudável em qualquer espaço da nossa escola. Por exemplo, na nossa horta biológica, quinta pedagógica, ludoteca ou biblioteca escolar. Esta confecção é feita por alunos, professores e assistentes operacionais na presença de um grupo de descentes. Esta confecção é gravada e os vídeos são colocados na internet, para que possam ser visualizados por toda a comunidade escolar. No final desta confecção, os alunos leem um excerto e uma obra, escolhida e requisitada por eles na biblioteca escolar. Em Casa com Taxos e Livres, trata-se de um projeto que visa aproximar e envolver as famílias dos nossos alunos com a escola. Neste projeto, alunos, famílias e professores confeccionam nas suas casas pratos saudáveis. No final desta confecção, existe sempre a leitura de um excerto e uma obra, requisitada na nossa biblioteca escolar. Esta leitura é feita por alunos, individualmente ou conjuntamente com o elemento da sua família, ou então por professores. Estes vídeos encontram-se disponíveis na internet e podem ser visualizados pela comunidade escolar. O projeto Zumba com Chá e Livres tem como principais objetivos contribuir para a formação de leitores autónomos, promover as boas práticas alimentares e incentivar os alunos para a prática do exercício físico. Este projeto, dinamizado na biblioteca da nossa escola, inicia-se sempre com uma sessão de Zumba, com a duração de 15 minutos, coordenada por uma assistente operacional. Após esta sessão de Zumba, os alunos leem fontes históricas ou os certos de uma obra existente na nossa biblioteca. No final desta leitura, os descendentes manifestam as suas opiniões sobre as leituras efetuadas e colocam questões sobre as mesmas. Posteriormente, os alunos são convidados a participar num lanche, onde podem beber chá e consumir fruta, bolos e pão confeccionados com ingredientes saudáveis. Os projetos 10 minutos a ler e o livro sempre à mão, pretendem que os alunos visualizem a leitura como um arte de prazer. Nestes projetos, os alunos são convidados a lerem em sala de aula, na biblioteca ou ao ar livre, obras que fazem referência a afetos, à amizade, à importância da partilha, à compreensão, à inclusão e à defesa dos direitos humanos. O projeto Mala dos Afetos consiste na gravação de um vídeo, onde alunos e professores leem geralmente um poema original e uma história. Estes vídeos terminam com uma dança ou canção e destinam-se a crianças hospitalizadas, idosos ou meninos com incapacidades cognitivas e motoras que não frequentam a escola. Os links dos vídeos são enviados para os destinatários deste projeto. Após a elaboração destes vídeos, visitamos os destinatários, para lhes oferecermos livros, brinquedos, ilustrações originais e produtos de que necessitam, como toalhitas, traudas, papas biológicas e pomadas, produtos doados pela nossa comunidade educativa. Através deste conjunto de projetos, pretendemos contribuir para a formação de cidadãos livres, responsáveis e intervenientes na sociedade. Despertar nos alunos o interesse pela prática desportiva e pela adoção de uma alimentação saudável e de alto valor nutritivo. Pretendemos ainda enriquecer o vocabulário dos nossos alunos e desenvolver os aspectos linguísticos, como falar, escutar, ler e escrever, promover a inclusão, a solidariedade e o respeito pela diferença. Tchau! Tchau!